Oi gente, aqui é a Luísa e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é rotina da manhã, basicamente tudo que eu faço desde que eu acordo até a hora de ir pra faculdade. Então geralmente eu levanto umas 5h40 quando meu despertador toca, muito importante o fato de que eu deixo o despertador bem longe da minha cama. Pra eu de fato levantar quando ele tocar. E aí eu já abro a cortina e o blackout pra entrar uma claridade, só que era 5h40 da manhã né, então não tem claridade ainda. Próximo passo muito importante é arrumar a cama, pra ajudar aquele ar de dia começado. E aí depois direto pro banho pra dar aquela acordada e... Isso aí é o que eu tenho deixado no box, mas o que eu uso é do dia mesmo, é o básico, o sabonete de rosto, meu lavo-rosto no banho mesmo. E aí o shampoo e o condicionador. Vamos lá, eu peço que vocês ignorem a minha toalha do cabelo, mas é que a gente precisa secar né, então vai assim mesmo. Começando assim na parte de skincare diurno, né, matinal, eu passo esses arum aqui da Salve. Eu vou passando ele principalmente onde tem... Mais espinha. E aí depois eu passo esse hidratante aqui da Salve também. E minha pele é bastante seca e no inverno e frio, então fica mais seco ainda e repuxando. E aí eu venho com uma hidratação extra né, mais com esse creme da Riso. E aí pra hidratar a pele do corpo, que a minha também fica super seca, eu passo esse hidratante da La Roche. E aí depois dessa primeira parte eu vou tomar meu café da manhã, geralmente é um copo de leite, eu como alguma coisa, tipo um biscoito, um pão, coisas assim. E aí de volta pro banheiro, pra escovar os dentes e terminar de me arrumar. Antigamente fazia parte da minha rotina da manhã um alongamento de 10 minutinhos e tal, só que eu não tenho conseguido fazer ultimamente, o que é bem chato. Mas eu quero tentar encaixar isso de alguma forma pra virar rotina mesmo. Mas acho que de manhã não vai rolar porque eu tô sempre bem atrasada. Eu já tô mega atrasada, então eu voltei pro banheiro rapidão só pra terminar essas coisas de rosto. Que eu faço todo dia de manhã. Então depois que eu já tomei café da manhã, escovar os dentes e tal, eu vou passar pra tesour solar. Eu uso o da Salve, eu gosto muito dele porque ele tem... O sensorial dele é muito bom, então eu passo dois dedos assim pro rosto. Eu gosto muito de como que ele fica na pele, ele tem um cheirinho gostoso, tem cheiro de pretor solar, assim, sabe? E eu acho que ele combina muito bem com a minha pele que é seca. Aí agora a gente vem pra maquiagem, eu deixo aqui no banheiro tudo que eu uso no dia a dia de maquiagem. E aí eu passo só um corretivo, basicamente, e aí eu uso três, meus favoritos. Eu tenho esse daqui quando eu quero uma coisa mais leve, da Maybelline. Que é a maioria dos dias. Aí eu tenho esse daqui da Vult também, que é muito bom, que eu uso às vezes. E quando o negócio tá feio, eu uso esse aqui da Natura, que ele tem uma cobertura muito boa. E é o que eu uso quando eu faço maquiagem mesmo, pra sair. Mas acho que hoje eu vou no da Vult, que tá ali no meio termo. Aí eu passo um lápis de olho também. E eu geralmente passo um rimeozinho também, mas hoje eu não vou passar. Porque eu vou pra anatômico e eu choro com formal. E aí se eu passar rimeozinho eu vou ficar parecendo um panda. E aí pra finalizar eu venho só com um pauzinho aqui. Na área dos olhos, eu vou ter um pincel menorzinho. E aí eu tô pronta pra sair, basicamente. Já tava com a minha roupa. Só colocar o tênis. E como eu ando bastante até a universidade e dentro da universidade, eu gosto sempre de ir com o tênis mais confortável possível. Então eu tenho alguns tênis que eu seleciono que são pra ir pra faculdade. E aí eu vou alternando eles de acordo com a situação do tempo e com a minha roupa também. E aí nesse dia eu tava com esse daí, que é um dos meus mais novos. E esse foi o look final, eu tava com o meu view card pendurado no pescoço como sempre. E a minha mochila eu sempre deixo pronta no dia anterior. Por isso não tá aqui nessa parte de rotina da manhã, mas vai tá na noite. E basicamente é isso. Aí agora é só sair de casa e ir. E aí eu pego o metrô até a estação das barcas e depois eu pego a barca propriamente pra poder chegar em Niterói. E aí eu sempre gosto de ir lendo na barca porque é o meu momento de paz aí, 20 minutinhos que eu tenho sem nada pra fazer. E é quando eu aproveito pra ler. E basicamente isso é tudo que eu faço de manhã até ir pra faculdade. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.